Música Fala aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gesto do Canal Gn7 E sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom, quero agradecer aqui os nossos inscritos, já temos 2.679 inscritos né E muito obrigado de coração a todos vocês que estão deixando seus likes, comentários e seus links de referência aí nos comentários, beleza galera? Bom, quero pedir a oportunidade a todos aqueles que não são inscritos no canal, né, que estão assistindo esse vídeo agora Para que possamos compartilhar tudo que rola no mundo das criptomoedas, mineradoras, falsetes e sites de investimentos, beleza galera? Bom, então deixa de enrolação e vamos para o assunto de hoje Bom galera, o assunto de hoje aqui é sobre a Vitrocoin, né, estou voltando com ela aqui mais uma vez, essa moeda Eu já tinha feito um vídeo, né, falando sobre ela Bom galera, o assunto é o seguinte Eu não sei se essa moeda ainda está dando aqui criptomoedas gratuitas, né No meu primeiro vídeo, quando eu fiz o cadastro, ela me deu 100 moedas, beleza? Gratuitas 100 moedas eu ganhei, eu não sei se ela ainda está dando, né, essas 100 moedas Mas eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para quem não se cadastrou, beleza? Bom, aqui temos a oferta inicial da Vitrocoin, né Temos aqui a primeira fase que já passou, né, a segunda, a terceira, eu acho que ela já está na quarta fase, beleza? Na quarta fase aqui Temos a quinta fase ainda, beleza? Temos aqui esse gráfico Aqui diz o que é a Vitrocoin, né, você pode estar lendo aí, tranquilo Aqui os parceiros, né, da Vitrocoin, que é a PowerShine, a ShineLab e a Macrofinance, né Aqui os parceiros, aqui temos o roteiro, né Estamos criando uma plataforma de criptografia alternamente avançada, né Dezembro de 2017, ofertas iniciais de moedas, né 3 milhões de Vitrocoins, né E temos aqui, fevereiro de 2018, preço-alvo, 20 dólares, né Temos aqui, Vitrocoin será listada em Iobitnet e coinexchange.io, né E aqui em março de 2018, liberar troca interna, né Preço-alvo, 40 dólares, né Vamos lá, vamos lançar uma troca interna que lhe permite trocar facilmente Bom, então o assunto de hoje é exatamente nesse ponto aqui, galera Já está podendo fazer a troca interna das suas Vitrocoins E o valor da moeda de uma Vitrocoin já atingiu o valor-alvo, né Uma Vitrocoin está valendo 43 dólares Bom, então aqui temos a oportunidade, né Empréstimo, vai ter o empréstimo, você pode fazer Temos aqui o Save, né, eu não sei o que é isso Deixa eu ver Com uma oferta total de apenas 27 milhões de moedas O preço do Vick, né Tem uma possibilidade muito alta de subir ao preço de Bitcoin Muito bom isso, né E aqui temos a troca, né A moeda Vitrocoin pode ser comprada e vendida em várias grandes trocas Beleza? E aqui é o final da página Bom, então vamos lá para a página, né Aqui o registro é bem simples, você vai clicar aqui em registrar-se agora Mas não tenho certeza se você se registrar Se você vai estar ganhando ainda as moedas, né Mas não custa tentar, você se registrar aí e ver se vai ganhar as moedas, beleza? Então aqui você vai colocar seu e-mail Seu password, confirmar seu password Aqui vai estar a referência que indicou você, né Você vai copiar esse captcha aqui E eu não sou robô E criar a conta em português, né Então tá aí bem simples Eu vou só logar aqui rapidão para a gente ver lá dentro da nossa dashboard Bom, galera, já estou logado aqui na minha dashboard, né Como vocês podem ver Então aqui é o seguinte Vamos ver aqui, ó Eu tenho aqui 107, né Vitrocoins, né 107.64 Vitrocoins, beleza? E aqui, esse valor de 107.64 Vitrocoins Tá valendo aqui 4.639 dólares e 50 centavos, beleza? Bom, então aqui uma Vitrocoin, galera Já está valendo 43 dólares, beleza? 43 dólares Aqui está meu saldo novamente, né Então eu vou ler aqui para vocês esse comunicado aqui, beleza? Então vamos lá Por favor, anunciamos que nós nos juntamos com sucesso com a Bitrex, HitBTC e a Iobit, né O Vitrocoins será listado em Bitrex e Iobit no dia 7 de fevereiro de 2018 E serão listadas no HitBTC em 9 de fevereiro de 2018 Também lançamos nossa API de clientes e criamos com sucesso uma moeda de negociação interna Onde você pode trocar seu Vitrocoin diretamente na sua conta para Bitcoin, né Então tá aqui, você já pode fazer a troca das suas Vitrocoins para Bitcoin, beleza? Boas notícias Também ampliamos o prazo de ofertas da moeda inicial Isto é, permitir que todos procurem uma extensão de chave para este incrível projeto Projeto e mais excitantes são anunciados muito em breve, né? Então tá aqui, aviso prévio, né? Você pode experimentar atraso em obter seu Bitcoin transitado para o endereço da carteira Devido ao pedido de negociação elevado, né? Mas nossa equipe está trabalhando muito para reduzir esse tempo de espera Nós também que informamos os nossos parceiros para não entrar em pânico Especialmente aqueles que fizeram solicitação de negociação e ainda para obter seu fundo Pedimos sinceras desculpas pelo atraso e estamos tentando o nosso melhor para atender seu pedido Bom, galera, então você já pode estar fazendo a troca das suas Vitrocoins apenas por Bitcoin, beleza, galera? E aqui ele fala que pode ocorrer alguns atrasos devido a várias transações, né? Várias pessoas fazendo a negociação, a troca, beleza? Então pode demorar um prazo aí, tranquilo? E eles estão aqui agilizando o máximo possível para que você receba seus Bitcoins, né? Então, bem bacana isso Então o intuito do vídeo hoje pela Vitrocoin é mostrar que você já pode estar trocando O seu saldo de Vitrocoin por Bitcoin, beleza? E aqui é o seguinte Hoje iremos fazer um teste Mas para fazer a troca das suas Vitrocoins Primeiro nós iremos aqui, ó Em carteira RedFund, né? Refund, carteira Refund, beleza? Vamos clicar aqui Prontinho Aqui na carteira Refund, você vai ter que colar e salvar o seu endereço de Bitcoin, beleza? Aqui, seu endereço de reembolso, né? Então aqui está o meu endereço salvo de Bitcoin E você pode colocar de Ethereum e Litecoin Quando estiver liberado a troca para Ethereum e Litecoin Mas se você já quiser colocar aqui, você coloca os dois endereços E colocar para o seguir que vai ficar salvo Eu a princípio só coloquei o do Bitcoin, beleza? Então mais tarde eu irei colocar desses dois aqui Bom, então já fez esse processo de salvar o seu endereço Então agora vamos para a negociação aqui, beleza? Vamos aqui, ó Aqui, galera, ó Nesse clipezinho aqui em negociação Você vai clicar aqui e você vai estar podendo trocar suas vitrocoins por Bitcoin Beleza, galera? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a página Prontinho Então você já vai poder trocar os seus vitrocoins por Bitcoin, beleza? Então está aqui, ó TradeVic, né? TradeVic que é o trade das vitrocoins Então você vai inserir aqui o valor para negociar E aqui vai ser a moeda que você vai receber Por enquanto só tem Bitcoin, beleza? Você só pode trocar as vitrocoins por Bitcoin Eu irei fazer um teste Não irei trocar todas as minhas vitrocoins Beleza, galera? Não irei trocar Só irei trocar apenas sete vitrocoins aqui Beleza? Essas sete vitrocoins eu irei trocar Tranquilo? Irei trocar essas sete vitrocoins para fazer um teste Mas por que, Gerson? Você não vai trocar logo esses seus vitrocoins? Porque você já tem 4.639 dólares em vitrocoins Por que você não troca logo por Bitcoin? Galera, eu não vou fazer isso Por quê? Como vocês viram lá no início do site A moeda dia sete, né? Hoje é o que? É que dia? Hoje são quatro, né? Quatro de fevereiro, beleza? Domingo, quatro de fevereiro Então, dia sete Ela vai estar entrando Na Exchange Bitrex, né? E Hit BTC E dia nove Ela vai estar entrando Na Yobit Beleza? Então Quando ela entrar Com certeza, galera Ela vai ter uma valorização Maior do que A que ela está hoje Beleza? Então, se eu trocar Todas as minhas vitrocoins Com o valor de hoje Pode ser que eu tenha Possa estar perdendo Mais dinheiro, né? No dia que ela for entrar Lá na Exchange Então Eu vou esperar Ela entrar na Exchange Vou ver se ela vai ter Uma valorização maior Do que Quarenta e três dólares Se ela tiver essa valorização Eu vou estar no lucro Beleza? Então Eu só vou fazer A troca de sete moedas E vou deixar sem aqui Beleza? Para ver se realmente Está Podendo fazer A troca Beleza? Então Eu vou colocar aqui O valor de sete Tranquilo? E Vou clicar aqui Em prosseguir Vamos lá Belezinha, galera Como vocês podem ver Agora eu tenho apenas Cem Cem vitrocones Ponto sessenta e quatro Diminuiu meu saldo aqui Agora tem Quatro Quatro mil Trezentos e trinta e sete Dólares Beleza? Está aqui Trade, né? Trade Vitor Vic E aqui está dizendo o seguinte Sua solicitação de comércio Foi recebida com sucesso É 0.03, né? 0.03, né? BTC Foi enviado para o endereço da carteira Tá aqui o meu endereço de carteira Foi enviado, né? Você receberá seus fundos após sessenta confirmações de rede Bom, então, quando tiver sessenta confirmações de rede na blockchain Vai cair na minha carteira Esse valor de 0.03 BTC Beleza? Bom, então A princípio Parece que já Você já pode estar trocando suas vitrocones Por Bitcoin, né? Então Eu vou estar esperando cair lá na minha rede Eu creio que umas vinte e quatro horas No máximo, aí, quarenta e oito horas Deve estar caindo lá na minha carteira de Bitcoin Beleza? Então, essa é uma ótima notícia Para quem se cadastrou E ganhou cem vitrocones Dez Cinquenta vitrocones Já está saindo no lucro, né? Porque esses vitrocones eu ganhei gratuitamente E quem se cadastrou comigo Também ganhou gratuitamente as suas vitrocones Beleza? Então Se você quiser esperar Ela entrar aí nas exchanges Que ela está prometendo Até no dia sete No dia nove Espera para ver se ela vai ter uma valorização Quando ela tiver uma valorização Você já pode estar trocando E enviando Seus vitrocones, né? Transformado em Bitcoin Para a sua carteira de Bitcoin Beleza? Então, essa é a dica de hoje Bem bacana Ah! E eu também tenho outra dica Bem legal, galera Eu vou mostrar aqui para vocês Beleza? Então Sobre a vitrocones Eu estou finalizando aqui Beleza? Agora é só esperar Cair lá na minha carteira O valor de vitrocoin Beleza? De Bitcoin Cair lá na minha carteira Bom Então vamos lá para A outra novidade Que eu quero mostrar para vocês Beleza? Bom, galera A próxima novidade aqui É sobre a moeda The Outbox Beta Como eu já fiz Dois vídeos Falando sobre ela E no primeiro vídeo Eu mostrava que você Teria que ter várias inscrições Para estar ganhando a moeda No segundo vídeo Eu já mostrei Que você tinha que Indicar as suas inscrições Para fazer os requisitos Pedidos aqui Como aqui Temos esses requisitos aqui Suas inscrições Aqui são as minhas inscrições Aqui as suas inscrições Elas tem que ter Endereço de e-mail válido Está aqui verdinho Ela tem que ter Registro completo O registro completo É colocar o nome A senha Certinho O cadastro normal Que você tem que fazer Fez o cadastro normal Você vai ganhar Esse verdinho aqui também E por último Ter uma carteira Da My Ethereum Wallet Beleza? Você tem que ter Uma carteira Da My Ethereum Wallet Galera Galera Eu quero dizer Para vocês Que toda token Baseada No bloco de Ethereum Não tem jeito A carteira a ser usada É somente Carteira My Ethereum Wallet Tem outras carteiras? Tem Tem sim Basta essa carteira Ser compatível Com o código ERC20 Beleza? Para falar a verdade Eu não uso A carteira My Ethereum Wallet Eu uso a carteira Metamask Que é a mesma coisa Da My Ethereum Wallet Ela suporta O código ERC20 Está bem aqui Essa aqui Metamask Ela suporta O código ERC20 Então eu também Posso receber Qualquer token De criptomoeda Baseado no bloco De Ethereum Pela Metamask Beleza? Então você pode escolher Quando você fazer Sua carteira Da My Ethereum Wallet Bom Então tendo Esses requisitos Aqui completos Deixa eu ver Se tem algum Inscrito aqui Com os requisitos Completos Aqui Temos aqui Um cadastrado Com os três requisitos Completos E-mail válido Completou o seu Cadastro Colocou seu nome Senha Endereço de carteira E aqui O endereço da carteira Da My Ethereum Wallet Então ele está aqui Referência completa Então beleza Então após você ter Dez referências Completas E após o final Do mês de janeiro Que acabou o mês de janeiro Você receberia Suas 500 Delbox Então galera Tá aqui ó Minhas 500 Realbox Estão aqui Recebi Beleza galera Aqui ó Bônus total de referência 500 Realbox Beleza Mas Jesse Por que que aqui não está mostrando Total de DLBC Você tem Tá zero aqui né DLBC DLBC é a Delbox Aqui está zero Galera Aqui esse valor Aqui de Delbox É o valor Que você compra Da moeda Beleza O valor Comprado E o valor Que você ganha Com as suas referências Vai estar Aqui ó Beleza Está aqui Pra vocês Verem que No meu vídeo No último vídeo Que eu fiz Aqui ó Estava zero Está zero Lá no meu último vídeo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Aqui Meu canal né Está aqui meu canal E aqui está o vídeo Que eu fiz ó Aprenda como adquirir As suas DLBC grátis Beleza Então eu vou rolar aqui Pra vocês verem Verem Aqui ó galera Vou dar uma pausa aqui Está aqui ó Os requisitos né Aqui Bônus total de referência Olha só Está zero Beleza Deixa eu voltar aqui Beleza Aqui ó Bônus total de referência Zero E eu tive que esperar Eu tive que ter Dez inscrições Com aqueles Três requisitos Completos né Os três requisitos Completos E esperar o mês de janeiro Acabar Então eu consegui Completar minha missão Para ganhar minhas Quinhentas DLBOX Beleza Então eu tive As dez inscrições Mais de dez né E algumas delas E as dez Completaram os requisitos Beleza E também Acabou o mês de janeiro Então O site Cumpriu Comprometido né Está aqui Minhas quinhentas DLBOX Beleza Então está aí a dica Quem se cadastrou Comigo na moeda DLBOX E conseguiu As dez referências E essas dez referências Completou Os três requisitos Que é esses três requisitos Aqui Beleza Conseguiu receber Suas quinhentas DLBOX Tranquilo Então está aí Agora vamos só esperar Ela sair da Icon né Para poder mandar Esses tokens Para a nossa carteira My Ethereum Wallet Beleza Quando for possível Eu vou estar trazendo Aqui para o canal Então é isso aí galera Bom galerinha Então eu vou ficando Por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Para dar aquela força Para o canal Beleza galera Se você ainda não é inscrito No nosso canal Peça a oportunidade Para que você Se inscreva aí No canal E a gente compartilha Tudo que rola No mundo das criptomoedas Mineradoras Falsetes E sites de investimentos Beleza galera Aqui o nosso canal Também agora Está trabalhando muito Com Icons Beleza Então é isso aí galera Se você é inscrito Pode deixar o seu link Aí nos comentários Dos nossos vídeos Tranquilo Se você tem um link Aí para compartilhar Com a gente Deixa seu link Aí no comentário Dos vídeos Que eu vou estar Me cadastrando E trazendo Para o canal Beleza Então é isso aí Fique com Deus E fui Beleza 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 Obrigado.